Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Elan que se faz! E desde já eu te convido a se inscrever no canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu irei colocando aqui. Vários vídeos sobre textura na parede, ok? Então, fica ligadinho, tá? Venho com vários vídeos fáceis, que é o mais importante, para descomplicar a vida de todo mundo. E meninas, eu quero falar com vocês que a Artesanal Rolo criou a linha toda no rosa, tá? Então, quando você entra no site, já está no site a linha rosa. Você querendo, já está lá carimbo Elas na que se faz, rolo Elas na que se faz. Então, você pode adquirir na cor rosa se quiser, tá? Tem todas as cores. Eu vou dar dois vídeos, assim, fáceis para vocês, para você fazer um efeito na parede, tá? Tanto com o carimbo de três nós, ou com o rolo, ok? Então, a facilidade, vou fazer com argamassa e vou pigmentar a argamassa. Então, menos um trabalho para vocês. Vocês já vão ter o tom de fundo, tá? Sem precisar pintar antes para depois fazer o efeito madeira, ok? Então, vamos lá ao passo a passo. Vamos lá. Para fazer a mistura da massa, vamos tingir primeiro a água, tá? Coloque uma quantidade de água. Eu vou colocar aí uma tampinha de cor antiocre. Pronto. Já vai nossa massa ficar tingida, ok? Já fazendo o fundo do nosso efeito madeira. Eu estou utilizando argamassa branca, porque para tingir, você tem que usar a branca. Se você for colocar cinza, não vai ter cor, né? Então, sempre a branca. Coloque até aparecer o pó em cima, tá? Para que sua massa não fique rala. Vou colocar mais um pouco. Eu vou mostrar a vocês aí a consistência ideal, tá? Quando você for passar na parede. Essa consistência, você tem que levantar, ó, e ela não cair. Assim está pronta a sua massa. Ela não vai escorrer na tua parede. Eu estou fazendo aí numa placa, tá? Como se fosse a sua parede, ok? Passei uma fita ali para separar as tábuas. Você vai esticar mais ou menos uns 1 a 2 centímetros ali, ó. Lembrando que como é efeito madeira, você não precisa nivelar totalmente, deixar sem nenhuma marquinha. Não precisa, tá? Porque o efeito do rolo vai cobrir tudinho. Você só nivele ela, estica-la direitinho. Mas nada que precise ficar totalmente lisinha, alinhada. Cubra toda a tua parede. Lembrando que faça aos poucos o efeito madeira, tá? Para você não secar a tua argamassa. Ó, você vem com carimbo, sem deixar ele parar. E vai fazendo esse movimento. Simples assim, gente. Olha isso. Rapidinho. Super fácil. Lembrando que quando for utilizar o carimbo, pode fazer na mesma hora que passar a massa, tá? O carimbo, você não precisa esperar secar. O tempo de taque. Agora, nós vamos fazer com o rolo. Já fiz o exemplo do carimbo, ok? Entenderam? Não precisa esperar a argamassa secar. Esticou sua argamassa na parede, você passe o carimbo. Agora, nós vamos para o rolo. O rolo, gente, é diferente. O rolo, você tem que esperar o tempo ideal de secagem. De mais ou menos 20 a 30 minutos. Porque o tempo... O toque, ó. Veio na mão, não está no ponto de passar o rolo. Esses dentinhos, você pode fazer com pente, tá? Aí, nós temos um EVA. Fizemos uns dentinhos no EVA. E damos o acabamento, ó. Nas pontas das tábuas. Para dar todo o acabamento, ó. Fechar totalmente o efeito madeira. Passaram-se 25 minutos e a nossa massa está pronta. Não sujou o dedo. É a hora de passar o rolo. Eu uso... Detergente neutro, ok? Água com detergente neutro. Você vai colocar no pulverizador. E vai passar na tua parede antes de passar o rolo, ó. Dá umas espirradas na parte que você vai passar o rolo. Mole também o seu rolo. Bom, detergente de glicerina. E agora você vai dar uma leve pressionada. Você que vai saber se quer bem marcado ou não. Isso aí vai no controle aí da tua mão apertando. Ó, e ele já faz todo o desenho da madeira. Olha a facilidade disso, gente. Vamos esperar secar para fazer a nossa pintura. Ó, retirei a fita. Retire a fita antes da pintura. Para que você tenha já suas tábuas totalmente separadas. Vamos lá, vou fazer duas técnicas de pintura para vocês, tá? Com o gel de efeito. O gel de efeito, gente, ele é assim, ó. Bem branquinho, leitoso, tá vendo? Então, nós vamos tingir com o corante marrom, tá? Aí eu vou fazer três tons. Primeiro, o gel de efeito com uma tampinha de marrom. Passo primeiro na parte externa ali da tábua, tá? Nas laterais, bem nas pontas da tábua. Para que fique mais escuro. Para o meio, a gente dá um tom mais aceso, né? Com luminosidade. Então, sempre na ponta, um tom mais escuro. E depois, para o centro, você vai vir clareando, ok? Esse é um tom marrom claro. Um gel de efeito. Essa tábua aí, eu vou fazer toda no gel de efeito para vocês. Vocês estão vendo que a massa já pigmentada, você não precisa dar um fundo. Aí, eu já estou direto dando a cor da madeira. Você deixa uma vasilhinha com água, ó. E vai uniformizar toda a madeira. Para que não fique, vai dar uma esfumaçada. Para que fique bem natural, ó. Fique todas as partes iguais. Então, você molhe com água. Para diluir bem e ficar bem uniforme a tua madeira. Eu passo um rolinho. Por que o rolinho? Porque ele tira o excesso de cima dos veios. Então, ele chama mais atenção para os veios. Os veios ficam bem mais aparentes. Cobre todas as suas tábuas de madeira no mesmo tom. Isso. E vamos clareando com o pincel molhado de água. Pronto. Passado o fundo, meu efeito já está pronto aí. Vamos passar o outro tom. Ali eu coloquei, gente, um pouquinho de roxo, ok? Deu um tom lilás no gel do efeito. Então, eu dei um leve sombreado nas pontas. Está vendo? tinta já no tom marrom intenso, tá? Já vende as tintas prontas, em cores intensas. Aí é um marrom bem intenso. Eu estou dando alguns pontos para dar uma escurecida na madeira, está vendo? Só em alguns locais. O que você vai fazer? Você vai vir com o pincel molhado na água e vai diluir essas marcações todinhas. sempre no mesmo sentido da madeira. Nunca o pincel do lado contrário. Sempre nos veios da madeira. E você vai diluindo aquele tom escuro. Uniformizando sem deixar aquelas marcas escuras. Ok, gente? Isso é uma opção de cores para você que não fique muito escuro a sua madeira. Para quem gosta de um tom mais claro. Pronto. Aí eu já terminei, ok? Com o gel de efeito está pronto. Agora nós vamos com água pigmentada. só água, gente. Muito fácil. Um corante ocre. Dilui na água. Vamos passar com água e verniz. Só isso. Só isso. e um pouco de corante marrom. Ocre com marrom. Essa é mais uma opção para vocês, ok? Bem fácil. Você não tendo um gel de efeito você pode fazer pigmentado com água. e aí um pigmento laranja. Esses três tons. Laranja, ocre e marrom. Vamos fazer mais ou menos a mesma técnica começando da ponta e eu fiz também um pouquinho de corante preto. A gente dá uma finalizada ali que vocês vão ver. vem com ocre nas pontas da madeira da madeira. E aí e aí e aí e aí e aí O tom mais claro no meio Você observa que parece que nem tem muita diferença, né? Mas tem sim, tá? Olha aí, ó No final, depois que a tinta seca Ela dá uma diferença Cobriu depois que você cobrir Você vem com o pincel sempre de um lado pro outro, tá? Pra uniformizar a tua pintura Agora nós vamos vir com laranja E vamos dar só ali no miolinho Intercalar entre um e outro Dar uma distância Pra gente ressaltar alguns dos miolinhos da madeira Dá um leve pretinho em volta Dando a impressão de um molinho Mas não vai ficar um olho marcado, ok? Nós vamos esfumaçar isso tudo aí Não vai ficar esse olho marcadão Dá uma escurecida em algumas partes Pronto Sem exagerar muito, ok, gente? Só algum tom de efeito Vai vir com água E vai esticar Toda essa pintura E essa parte preta que nós fizemos, tá? Dando uma leve esfumaçada Pra que não fique marcado a tua peça, ó Não fique aquele olho marcado Tá vendo? Totalmente diluído Pronto Vamos deixar secar Depois de seco Você vai vir com verniz incolor E eu vou utilizar Verniz incolor Com o tingidor Nogueira Mas você tem A linha de tingidor da Mococa Tem 10 opções de cores, tá? De madeira Então você escolhe Aí eu tô colocando Uma tampinha De tingidor Nogueira No verniz Aí você vai ver O tom que você quiser, tá? Se passou Achou claro Sempre coloque pra menos Pra você não errar Porque aí você terá a opção De escurecer mais Aí é a primeira demão, tá, gente? Sempre duas demãos De verniz Para proteger totalmente Para proteger totalmente A tua parede Principalmente se for na área externa Querendo mais escuro Mais uma tampinha de tingidor Aí é seu gosto Coloque aos poucos Pra você não colocar demais E estragar E estragar a tua parede Sempre pra mim Sempre pra menos Depois você vai escurecendo Primeira demão Tá? Ela vai absorver Vai dar uma escurecida Depois de seco Você deixe mais ou menos Meia hora E aplique a segunda demão Ok? Ó, eu dei duas demãos Escureci mais um pouco E esse é o resultado Olha como ficou lindo E fácil, gente Gente E aí Tchau, tchau.